Um grande bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Fatial aqui do Rede Rafa e hoje vamos falar sobre Um Lugar ao Sol, que nem estreou, mas já se tornou a segunda novela mais curta da história da Globo no horário das 21 horas. E o motivo pra isso, gente, é completamente bizarro. Então quer saber qual é? Já sabe, né? Fica coladinho comigo que após a vinheta vou contar tudo pra vocês. No ar, mais um campeão de audiência. Primeiramente, quero dizer que esse vídeo é mais um dos nossos encontros rapidinhos. Eu chego, jogo a bomba e puff, vou embora. Mas essa notícia não podia passar desapercebida aqui pelo canal. Dia 8 de novembro de 2021, a primeira novela da Alicia Manzo, no horário das 21 horas, vai estrear Um Lugar ao Sol, com Calum Raymond aí sendo o protagonista e interpretando os gêmeos. Mas acontece que a novela nem foi ao ar, nem começou a ser exibida e a cúpula da Globo já cortou 48 capítulos. De 155 capítulos previstos, gravados, a trama vai ser exibida em apenas 107 capítulos. Então, começa dia 8 de novembro de 2021 e se seguir essa ordem de 107 capítulos, vai acabar dia 11 de março de 2022. Ou seja, tá servindo só de sala de espera pro remake de Pantanal, que é a grande aposta da emissora. Mas você pode estar se perguntando, Fatielo, por que eles estão fazendo isso? A resposta é muito simples. Na verdade, tem uma resposta e tem um boato que estão dizendo por aí, que eu também super acredito e acho que seja válido. A notícia é que a novela foi encurtada porque a cúpula da Globo está temendo uma rejeição à trama. Eles acreditam que a novela não vai ser um sucesso, que a novela não vai agradar e que ela pode ser um fracasso, pegando o histórico da Alicia. Porque a Alicia, ela é o quê? Ela é muito elogiada pelo seu texto, ela é muito elogiada pelo seu enredo, pela profundidade dos personagens, mas em audiência, patrocínio, anúncio, deixa bastante a desejar. Se você pegar Sete Vidas, por exemplo, é uma trama, sim, que muitos consideram uma verdadeira obra de arte televisiva, mas a audiência foi pífia, não cumpriu a meta, a vida da gente também, tanto na reprise, quanto na sua exibição original. Tem os seus momentos, não é uma trama super fracassada, mas não dá aquele fôlego que o horário das 21 horas está precisando agora. Então eles já começaram a gravar Pantanal, é nem que fazer no workshop, e eles estão apostando com todas as fichas, porque eles acreditam que Pantanal vai ter um apelo maior por parte do público, principalmente os mais velhos, tem aquela nostalgia da novela dos anos 90, os noveleiros têm muita curiosidade em assistir e acompanhar essa história, então eles estão botando muita fé no remake, e eles estão meio que desprezando um lugar ao sol da Alicia. Particularmente, eu acho isso uma sacanagem, uma falta de respeito com todos os profissionais envolvidos, todo mundo que fez parte ali, não só atores, diretores, a própria autora, imagina se escrever uma história, escrever uma novela, de repente vê-la ser picotada desse jeito, nem os maiores fracassos da Globo, no horário das 21 horas, sofreram esses cortes tão bruscos, em Família e Babilônia, por exemplo. Ambas tiveram 143 capítulos exibidos, e Amor de Mãe, que teve o momento da pausa, a pandemia, a regravação, e todo esse kisuko que aconteceu no ano passado, foi exibida em 125 capítulos, então Alicia foi premiada para estrear no horário nobre, já sofrendo esse baque muito forte, mas acontece que eu entendo de certa forma, vamos pegar, por exemplo, comparar uma novela super cult, com uma novela farofa. Vocês acham que a Globo prefere o quê? Uma quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se apavora, ou uma liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. É óbvio que a Globo prefere, a dona do pedaço, a novela foi muito criticada, texto raso e não sei o quê, mas eles tinham tantos anunciantes, tantos patrocinadores, que eles usavam até o comercial para fazer referência à novela, ali a Vivi Guedes com a Fiat, entrando no comercial, e super bombando, então é isso que a emissora precisa, é isso que ela procura, porque a novela vive em função do patrocínio, do anúncio que põe cash dentro da Globo. A gente não pode esquecer que a gente está falando de uma empresa, e uma empresa precisa de dinheiro aí para se movimentar, então o medo deles é esse, um lugar ou só ser um fracasso, não entrar anúncio, não entrar patrocínio, e eles ficarem com um baita prejuízo. Então, como eu falei, eu acho isso uma sacanagem, até porque, quando saíram as primeiras notícias sobre essa mudança que teve aí no setor da teledramaturgia da Globo, do entretenimento, os novos diretores falaram o quê para os autores? Ó, a gente quer uma trama mais cabeça, uma história mais profunda, um texto mais elaborado, a gente não vai ligar para a audiência, a gente não está preocupado com os números. Aí na primeira oportunidade, eles vão lá e o quê? Prova o contrário. É basicamente isso que acontece no mundo, que a gente vive hoje, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, eles falaram uma coisa e na hora lá de pôr a mão na massa, a audiência, o número, a repercussão, está contando sim. Então, é essa notícia que eu tinha para trazer hoje para vocês. E rolam as más línguas, os boatos que sempre acontecem em torno do mundo televisivo, que os novos diretores querem limar, acabar com tudo que foi aprovado pelo Silvio de Abreu, que eles não querem ver mais a produção aprovada pelo Silvio, que eles querem começar tudo do zero realmente, estarem envolvidos numa história realmente a partir do ponto inicial ali do comecinho. E Um Lugar ao Sol foi aprovada pelo Silvio, já teve modificações pelo Silvio, depois veio a pandemia, veio a troca de profissionais no setor, ali no ramo da teledramaturgia da Globo. Então, eles querem limar Um Lugar ao Sol. Não dá para deixar de exibir, porque a novela já está inteiramente gravada. Então, o que eles fizeram? Encontraram um jeito de passar a tesoura. Outra coisa também que a gente pode levar em consideração é um exemplo de Nos Tempos do Imperador. Quando a água bate ali na bunda, dá uma trancada que não passa nem Wi-Fi. A novela está marcando pífios números. A audiência lá embaixo, capaz de ficar com a pior média do horário das 18 horas, embora a trama esteja sendo muito elogiada. Dizem que lá no setor interno da Globo estão elogiando bastante a cenografia, a direção, o diálogo, as sequências. Enfim, estão babando a novela. O público não está curtindo. E quando o público não está curtindo, não tem um retorno mesmo que eles esperam. Então, eles já estão se baseando nisso para colocar em prática em Um Lugar ao Sol. Desde quando essa novela começou a ter notícias sobre a Alicia Manzo no horário das 21 horas, eu não fui muito fã. Eu fico com o pé atrás. Se você acompanhar os vídeos que eu estou falando sobre essa novela, eu sempre fico com aquela pulga atrás da orelha. Mas agora, eu estou torcendo para a novela ser um sucesso só para eles caírem do cavalo, que eu achei uma falta de respeito total que estão fazendo. Eles estão botando toda a ficha em Pantanal. Mas e se Pantanal não for bem? Aí a culpa vai ser de quem? Vão encurtar também? Porque o povo tem esse forte apelo por Pantanal, lembranças. Embora seja uma novela com um pouco de fantasia, mulher que vira onça e não sei o quê, ela tem uma pegada muito interiorana, uma pegada muito forte que muita gente mais velha, principalmente, se identifica. Se eles quiserem inovar demais, transformar demais, olha o velho Chico. Se fosse uma novela ruralzona ia bombar para caramba. O que não aconteceu. Eles se transformaram em um pedacinho de chão macabro. Você ligava a TV, uma coisa horrível de se ver. Então, acho que Pantanal tem tudo para dar certo, mas também tem tudo para dar errado. Bom, agora eu quero saber o que vocês acham da Alicia Manso ter esse posto aí de só escrever novelas curtinhas. Lembrando que Sete Vidas teve 106 capítulos, A Vida da Gente teve 137 e agora Um Lugar ao Sol vai ter 107 capítulos. Comenta, acha que é uma boa ideia, que não é, que eles têm mesmo que se prevenir, que é uma falta de respeito. Lota, gente, aqui de comentário que o Rafa Pereira adora ficar lendo a opinião de vocês, engajando com vocês. Curta esse vídeo se ainda não fez isso, se inscreva no canal, ative as notificações, seja muito bem-vindo ao Rede Rafa. Eu agora vou ficando por aqui, mas eu quero saber o que vocês acharam sobre isso. Fui! Fui! Tchau! 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 Tchau!